Estamos de volta e nesse domingo aconteceu o encerramento do Festival da Sergipanidade no Parque Augusto Franco. Vamos conferir. O festival é da Sergipanidade. O ritmo que representa o estado não podia ficar de fora. Durante quatro dias, o Parque Augusto Franco reuniu elementos que representam o estado de Sergipe. Tudo isso para comemorar a Sergipanidade. O evento também abriu espaço para o empreendedorismo. Todas essas guloseimas são derivadas da mangaba, fruta que faz o maior sucesso entre os sergipanos e turistas. Como catadoria de mangaba, a gente desenvolve o trabalho desenvolvendo alguns produtos. Entre eles, a gente trabalha com biscoito, com geléia, licor, bala, cocada e assim, de uma forma ajudando o sustento dela nas famílias. Quem passou por aqui não deixou de registrar o momento nesse estande com imagens ilustrativas de Sergipe. Para muitos, o festival causou um gostinho de quero mais. É importante para a própria cidade esses eventos e se tratando de sergipanidade, para esse alto valor que a própria população tem. Então, eu acho isso super importante. Eu sou de Pernambuco, mas já estou há 20 anos aqui e me considero muito sergipana. E nesses momentos é que a gente vê como o Sergipe é rico. Não só na gastronomia, como na cultura. E eu acho que tem que ter sempre, para que os próprios sergipanos valorizem a cultura sergipana. Que bonito de ver a nossa cultura, né? Deu até vontade de dançar um forrozinho, hein, Scooby?